Paz e bênção pra você e sua linda família nesta quarta-feira. Quero iniciar essa Léxido Divina de hoje dizendo grandes e admiráveis são as obras do Senhor. Gratidão à memória do coração, gratidão a Deus pelo seu socorro e gratidão a você porque o socorro de Deus chegou até nós através de vocês. Muito obrigado. Olha, eu quero partilhar uma coisa com vocês. Eu fiz o apelo por aquele protesto que nós recebemos, aquele boleto de R$4.153. E nós conseguimos quitar não só ele, mas o outro boleto também do IPTU do terreno aonde acontece a Casa Mateus 25, que era de R$1.517, acredito que isso. Eu vou mostrar os dois boletos aqui pra vocês, tá bom? Olha, Deus foi tão bom. Eu mostrei um boleto que era o maior, né? Que eu falei, poxa, se os irmãos nos ajudarem a pagar esse boleto aqui, já tá bom demais. Nós conseguimos não só pagar o boleto maior, como também o outro de menor valor. Então, obrigado pela generosidade de vocês. Não tenho palavras pra agradecer. Então, o que eu tenho feito e a missão louvor e glória, todos eles, todos os membros, rezar por vocês. Rezar e pedir que Deus recompense vocês por tamanha generosidade. Você não imagina a alegria que nós estamos e, ao mesmo tempo, a emoção de poder ter sido socorrido por Deus através de vocês. Muito obrigado. Essas lágrimas aqui são de alegria, de emoção. Obrigado por tamanha generosidade. Obrigado por serem benção, por serem socorro de Deus na nossa vida, por serem manifestação da misericórdia de Deus em nossa comunidade, viu? Em meu nome e de todos os meus filhos espirituais, todos os membros da missão que estão, eles queriam estar aqui nesse momento festejando, dizendo obrigado. Obrigado, mas um grande beijo no coração de cada um de vocês. Tantas pessoas nos ajudaram, até muitos, a maioria falou assim, não quero que fale meu nome, não quero que diga quem é. Então, muito obrigado pelo carinho, pela generosidade. Você que está recebendo agora esta mensagem, receba junto com esta mensagem nossa gratidão, viu? Então, esses primeiros minutos da Léxia Divina de hoje são inesquecíveis. Muito obrigado a todos vocês que nos ajudaram, sejam financeiramente, sejam com orações, com palavras. Tantas pessoas disseram, Rodrigão, nesse momento não posso ajudar, mas minha oração ajudou demais, ajudou demais. Pessoas que ajudaram até com produtos, né? Que falou que vão enviar para a gente, para a gente vender e ajudar a casa. Obrigado, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Eu não tenho como agradecer. Os boletos estão pagos e eu agradeço de todo o coração. E mais do que isso, teve pessoas que se associaram, dizendo, não, eu vou ajudar um pouquinho todo mês, para vocês não ficarem passando esse aperto aí. Então, obrigado. Obrigado você que se tornou amigo da Boa Semente. Realmente, de vez em quando, dá aqueles apertos e nós conseguimos, então, no dia de hoje, quitar os boletos para a glória de Deus. Só tenho que dizer muito, muito, muito obrigado de todo o meu coração, tá bom? Eu poderia ficar aqui o dia todo agradecendo, mas o tempo corre e a gente tem que fazer a lexo divina. Eu estou com muita, muita gratidão no coração, alegria por você e por sua família. Que Deus te retribua, porque todo esse bem que você fez foi para a obra de Deus, foi para aquilo que nós acreditamos e você acredita junto com a gente. Então, só tem que agradecer, viu? Foi mais do que esperávamos, mais até do que nós pensávamos. Como está escrito em Efésios capítulo 3, Deus faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e até esperamos e entendemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura de hoje, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 6, versículos de 20 a 26. E olha só as bem-aventuranças. Então ele ergueu os olhos para os seus discípulos e disse, Bem-aventurados, vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados, vós que agora chorais, porque vos alegrareis. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos ultrajarem e quando repelirem o vosso nome como infame por causa do filho do homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Era assim que os pais deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Ai de vós, quando vos louvarem os homens, porque assim faziam os pais deles aos falsos profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha só, eu vou começar hoje a meditação pela nossa ação do dia. Começar diferente. Olha a nossa ação do dia. Dividirei comida, roupas, os bens materiais e espirituais. Aqui ó, na Léxio Divina de hoje. Nossa ação do dia. Aquilo que aconteceu aqui, nesse dia. Aliás, tem acontecido na sua vida também. Não ser pessoas fechadas à vida, ao amor de Deus, a ajudar. Eu vou colocar uma foto agora aqui, de um irmão que chegou ontem na nossa casa. Quero que você saiba, chegou. Ele conseguiu chegar e não conseguiu nem sequer chamar. Eu acho que ele foi, alguém falou pra ele onde era. E ele chegou a estar caído ali na calçada, na porta da casa Mateus 25. E você é um bem-aventurado, porque você não guarda só pra você o que você tem. Seja o bem espiritual, o bem material, o bem cultural, o bem intelectual. Você partilha com as pessoas. E as bem-aventuranças têm a ver com isso. O que significa bem-aventurado? Bem-aventurado significa bem-encaminhado. O que é um felizardo? O que é um felizardo? É aquele que não tem só pra si, mas que olha para o outro. Aquele que tem um olhar para Deus, para o próximo. Aquele olhar para o filho, para a filha, para a mãe, para o pai. Bem-aventurados os que têm um coração pobre. Não porque não tem nada, porque não retém nada. Porque o problema não é ter, é reter. O problema é ter e achar que porque tem você é alguma coisa. Então você não é porque tem. Você tem porque você é. Você é uma bênção, você é de Deus. Então Deus te abençoa. Então eu sempre gosto de dizer nos quatro graus da pessoa. Eu sou o primeiro, depois eu faço. Aí eu tenho e aí sim eu, claro, tenho o poder, né? O poder de ajudar, o poder de... O poder não é a primeira coisa, é a quarto grau. Então eu sou, sou filho de Deus, sou amado por Deus, sou criatura de Deus especial. Então eu faço, faço o quê? As obras de Deus. Jesus falou que faríamos obras maiores do que a dele, né? Para a glória de Deus. Aí sim eu tenho, porque faço eu tenho. Tenho condições, tenho o poder de ajudar, tenho o poder de amar, o poder de perdoar. Agora eu posso, tudo posso naquele que me fortalece. Então realmente as bem-aventuranças têm a ver com isso. Têm a ver com a certeza de que o reino de Deus me faz mudar. Sabe que eu gosto de usar a palavra virar a chavinha, né? Sabe quando você tem ali a voltagem 110, 120, um aparelho é bivolt? Então você vira a chavinha para usar ele na voltagem certa. Quando a gente encontra Jesus, a gente vira a chavinha, né? A gente entende que nós somos seres espirituais antes de sermos materiais. Nós somos uma alma que tem um corpo. Somos uma alma que mora no corpo. Não somos um corpo que mora numa alma. Então quando ele fala sobre você ser consolador, você ter fome e justiça. Quando ele fala de você ser pobre, ele está falando exatamente de você ter um coração voltado para o que é a essência do óbvio. O essencial é invisível, né? Então Deus seja louvado por você. Porque Jesus então ergueu os olhos para os seus discípulos e disse Vocês são bem-aventurados, porque sois pobres e o reino de Deus é vosso. Ou seja, nós não nos prendemos nesta terra. Temos os pés no chão, mas os olhos e o coração no céu. Ou seja, a nossa maior riqueza não são as coisas que podemos ter e nem mesmo o que somos, aliás, o que fazemos, mas sim aquilo que somos. Somos de Deus, você, a sua família e a sua casa. Então que hoje, Deus confirme no teu coração esta palavra providente de Lucas 6, de 20 a 26. Dividirei comida, roupas, bens culturais, espirituais. Dividirei muitas coisas maravilhosas que Deus foi te dando, te fazendo o bem-aventurado. Felizardo não tem a ver com você chegar no topo, tem a ver com você mergulhar no Espírito. Ser bem-aventurado não significa você ter sucesso e se você ter uma boa sucessão, você ser bem-sucedido. Que hoje, através desta palavra, teu coração seja cada dia mais bem-aventurado. Senhor nosso Deus, eu quero orar por cada pessoa que está agora nessa Léxio Divina. E eu quero, Senhor, entregar em tuas mãos todas as suas necessidades. E pedir que o Senhor possa honrá-los, que o Senhor possa abençoá-los e recompensá-los por todo o bem. Por cada oração feita, por cada palavra que foi dividida conosco, cada incentivo, cada testemunho, cada ajuda material. Que o Senhor dê a essas pessoas saúde, graça, vida e paz. Que o Senhor conceda a esses filhos e filhas, sobretudo aqueles que estão passando por dificuldades, que estão sofrendo, às vezes até na área financeira, na área material, que o Senhor também dê a eles o socorro e o auxílio necessário. Que aqueles que estão doentes, enfermos, possam receber a cura e a libertação. E aqueles que estão sofrendo emocionalmente, sejam ajudados, sejam agraciados. Todos aqueles, Senhor, que ofereceram ajudas, que ofereceram daquilo que o Senhor lhes deu, sejam recompensados por tua graça. Eu oro agora pedindo a benção, que o Senhor nos liberte de todo o mal, que lhes conceda paz, abundância de prosperidade, saúde e, sobretudo, alegria. A unção do Espírito, a santidade. Que o Senhor abençoe esses filhos e filhas pela intercessão de nossa querida Mãezinha Imaculada Conceição, Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa ação do dia, eu já disse, né? Você já tem feito e faça cada dia mais que vale a pena. Que o Senhor esteja do teu lado para te proteger e para te orientar. Tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar. E que ele te conserve nesse amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a você bênçãos e graças. Em nome de Jesus, com toda a sinceridade do meu coração, na autoridade do nome e do sangue de Jesus, Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Obrigado mais uma vez por você ser este amigo, parceiro, por você ser uma benção e ser também um grande instrumento de Deus para abençoar a vida de tantas pessoas. Deus abençoe você. Muito obrigado por ajudar a gente a fazer a vontade de Deus. Até amanhã. O deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio O meu deserto florirá O meu deserto florirá O meu deserto florirá O meu deserto florirá